Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje porque eu vou fazer uma festa do pijama de despedida das férias, porque a gente tá acabando as férias, infelizmente, e eu chamei minhas amigas. Eu tô assim com o olho, assim, porque eu não tirei a maquiagem e entrei na piscina, mas estamos aqui, olha, quase todo mundo chegou, ó. A Bela, a Camila, a Malu, a Valentina, quem é aquela ali? A Duda e a Rafa. E solta a Bruna e a Gabi e, infelizmente, a Dudinha não conseguiu vir, gente. Mas tudo bem, porque a Gabi tá chegando. Gente, o Yuri, que vocês gostam tanto, ainda bem, não pode vir. Mas a gente... Não pode ser um convidou. Porque ele é homem, porque ele é homem. Porque ele é homem. Convidou, mas é homem. Deixa baixo, tô brincando. Então, eu vou fazer um vlog pra vocês, vai ser muito legal, a gente vai fazer PowerPoint Night. E pra quem não sabe, a gente faz tipo uns slides no Google Slides sobre vocês bem engraçáveis e tudo. E vai ser muito divertido nessa noite. Então, fica aí até depois. Deixa o like, tá? Acabamos de sair da piscina e eu já tomei banho. Aí as meninas estão esperando. Grava de novo. Eu não quero aparecer. Agora, do jeito que eu apareci. Gente, Bruno, não corta. Agora a gente tá aqui... Não corta, Bruno, por favor. Não corta pra mim. Ah, mas pra você sabe como direito, eu amo. Só aquelas, né? Essa é a Rafa. E, gente... Nossa, meu cabelo tá igual. A gente não nasceu pra ser youtuber. Querem um tutorial pela... Vamos mostrar o Simba. Eu não quero aparecer. Hashtag vida real. Não acredito em tudo que as blogueiras falem. Ai, ela é tão... Mini Fabi. Tem uma escova de dente. Por que tem uma escova de dente aqui, Fabi? Ela escova o dente com... Ela escova o cabelo da minha boneca. Quer ver a boneca? Ela escova o cabelo com... Ela escova o dente com um perfume, cara. É. Amei. Que fofa, Fabianka. Sua cara, o olho... Vocês querem dar um oi? Não. Olha como o olho é parecido. O olho é igual, gente. Eu adoro. Os perfumes da Fabianka. É, esse é Thank You Next. Esse é Cloud. Esse é Thank You Next também, eu acho. Esse daqui é o R.E.M. Ah, esse aqui é lindo, gente. É mais bonito. Esse daqui é o... Qual que é? Esse é o mod, né? Esse aqui é bonitinho também. Não, esse é o Gores é o Woman. Gores é o Woman. É. Eu não sou youtuber. Eu não quero aparecer. E ela tem que estar me agradecendo. Gente, alguém vai tomar banho, vai tomar banho. A Rafa vai. Ai. Ele tá com uma coleirinha rosa. Alguém vai do outro lado, por favor. Tá bom, Gabi. A situação. E o cachorro não sai debaixo do sofá. Dá oi, Gabi. Oi, amigos. Será que é gente legal? A Bela tá pegando coisa do frigobar. Gente, vamos fazer compras no frigobar. No frigobar, né, Fabi? Mostra tudo que tem no frigobar da Fabi. Tem danolinho. Inclusive, Fabi, faça uma doação pra mim. Provavelmente ela já fez um vídeo disso, né? Jello, um monte de gatorade. Gente, é crente. O que que pode comer? Gente, vocês podem comer tudo. Mentira. Posso que isso? Senta. Gente, primeiro. Oi, Bruno. Como você tá? Com o tempo? Oi, falei. Gente, vamos repetir aquela cena do Oi, Bruno. Vamos. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Oi, Bruno. A gente pegou o fio. Maravilha, eu coloco isso. Pegou? Eu quis. A gente não pode. O Bruno, coitado do Bruno, vai ter que cortar um monte de coisa. Eu tenho certeza que a gente não vai colocar metade dos vídeos que a gente tá fazendo. Você não vai descortar tudo que tiver chato. Fina, faz a sua pergunta de recepção. Gente, vocês preferem beijar e não namorar, só ficar beijo com várias pessoas, ou você preferem não beijar uma pessoa e namorar com ela e depois mostrar uma relação boa com aquela pessoa? Muito melhor, Zulu. Vamos, Zulu. Você não vai te cortar tudo que tiver chato. Gente, eu abri uma gaveta de doce pra elas. Hey, guys. Oi, gente. A gente vai fazer um smash cake. Gente, a gente vai fazer um bolo que se chama smash cake, que você coloca todo mundo que você acha bonito em cima do bolo. Pra quê? E daí cada um escolheu alguns homens lindos. Eu escolhi o Dean. Dean, eu falo Dean. É Dean, né? Ah, é a mesma coisa. Não, esse aqui não fui eu. Mas ele é lindo, aí eu também escolhi. Ah, esse aqui é lindo, mas não fui eu que escolhi. Bruno! Eu escolhi o meu marido, o Louie, do One Direction. Eu escolhi o Harry. E o outro, o Louie. Cadê o meu marido? Eu escolhi o Leonardo DiCaprio. Cadê o meu? Cadê os meus? Eu escolhi também o Stephen, o Damon, o Tom Holland e o Harry Styles também. Eu escolhi o Michael B. Jordan e o Ray. Eu escolhi o Gabi quatro vezes. E a Valentina escolheu a Roscaeta duas vezes. E cadê o outro papel? E esse bicho aqui, ó. Lindo. Ela, gente, escolheu a gente da escola. Então não pode mostrar. Harry Styles, gente. Gente, ó, esse aqui é lindo. O que era? Detalhe. Então ela escolheu assistir meus vídeos. Que tal, gente. Então realmente não pira esse papel. Vira. Gente, a gente vai fazer um bolo, né? Pra colocar as carinhas dos caras em cima. E como você, amiga? Três ovos. Bota um copo de leite. Eu fiz uma vez no meu aniversário. E ficou... Não coloca bem perto da minha cara. Bruno, corta isso. Então, gente. Eu fiz uma vez e eu coloquei leite. Não tá... Não posso. E eu coloquei leite. E ele ficou bem esquisito, o bolo, tá? Então não sei se é melhor colocar leite ou água. E agora a gente vai colocar água. Eu posso pegar água. E vegetable oil. Você pode despertar metade disso. E é muito fácil. Que é um copo de medido. Minha? É um copo. Então, gente. É um copo. A gente não tem copo de medido. Então a gente vai usar isso daqui mesmo. Rafa, Rafa, pega o vegetable oil. Eu tô lutando pra achar o óleo. Eu vou abrir a maca. É um copo bonito. Porque o óleo tá findo. É verdade. Um peço de óleo. Minha nossa mãe. Eu coloquei o bolo no oven. Faz os 5 minutos. Tem que ficar lá por tipo 30. É tipo 27 a 30. Gente, vocês querem ver o cutout? Não, obrigada. Eu tô fazendo o slide, gente. O PowerPoint. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu marido. Olha que lindinho. É o Gabi, gente. Oi, Gabi. 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 Tá fazendo todos os homens, não é isso? É, olha. A Bela tava fazendo os homens pra colocar em cima do bolo. Tem uns 30. Tem uns 30. Os meus são os mais lindos. Os meus. O meu. Ela escolheu só o Gabi, essa doida. Todos são bonitos, na verdade. Os meus são os mais lindos. Não, gente. Ela escolheu o povo da escola, gente. Ela é mais louca que eu e ninguém. Olha, você sabe quem você é, tá bom? Não. Ela escolheu quem você é. Não, não. É a nossa. Ela escolheu tudo o que tiver que tá. Gente, agora a gente tá cantando o canal, ok, mas eu não posso ficar filmando muito por ser direitos autorais, mas eu já tô sem voz. A gente cantou a música de 10 minutos da Taylor Swift. Tá, bolso. The Kiss and Tars and Tau Tau Bars. Tá, chega. Gente, foi muito legal. Eu super aconselho a vocês fazerem isso. E agora a gente vai enfeitar o bolo. Todo mundo que o povo escolheu pra colocar no bolo, olha. Olha, esse aqui foi eu. Olha, olha o Leonardo de Capri. Elas passaram a cobertura. Elas fizeram um bolo, sim, a Camila trouxe o bolo. E aí ela tá escrevendo, a gente ama homens. E daí a gente vai colocar os nossos homens. Olha a Smash aqui na frente. Gente, elas escreveram hashtag Smash. E aí a gente vai colocar os nossos homens. Eu vou colocar eles na frente, porque eles merecem. Gente, olha só. Esses aqui são os dois que a gente não pode mostrar. E daí esses aqui são todos os nossos maridos. E olha, aqui é porque ela colocou eles aqui. Gente, agora a Camila tá servindo um pedaço de bolo. E a gente vai colocar os nossos homens em cima do bolo. Daí chora. A gente tava todo mundo gravando um TikTok. Aquele assim, olha. Que a pessoa faz assim e daí sai. E é muito legal. E agora são quatro da manhã. Ave Maria. Agora a gente vai ter que arrumar toda essa bagunça. E olha isso. Gente, são cinco horas da manhã. Mostra aí. Cinco da manhã, gente. E a gente tá levando o meu iPad. Olha, a gente deixou tudo bem arrumadinho. Do jeito que tava antes, gente. Hoje, gente, eu só quero dormir. Caiu o vidro no chão do meu corpo. Gente, fala baixo, gente. Gente do céu. Cinco horas da manhã, gente. O quarto da Poli. Que eu tô aqui bem aqui. Porque a Poli que tá cuidando da gente, né? Minha mãe tá viajando. Que maravilha. Todo mundo se reuniu aqui em um quarto. Em um dos quartos. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui muito legal. Vamos ver, né? Vamos ver. São seis da manhã. E a gente ainda tá aqui fofocando. Ó. Seis. Peraí. Seis da manhã. Seis e quatro. E tá todo mundo fofocando. Mas a gente precisa ir dormir, gente. Porque amanhã a gente tem alma. Não, obrigada. Pronto, gente. Finalmente. Vamos ir dormir. Seis da manhã. Eu já vou até fechar essa janela. Porque vai ficar... Vai ficar... Vai, vai, guys. É, a gente e a Camila vão embora daqui a duas horas. Seis da manhã. E a gente nem vai ver ela. Porque a gente vai estar no nosso próximo sono. Gente, bom dia. Só meio dia. Tô chocada. E a minha bunda, no momento, tá no chão. Com esse... Coisa aqui. E eu tô com 5% que vão carregar no celular. Oi, seguimores da FAB. Gente, eu tô com a bunda no chão. O nosso coração de ar. Vamos lá. Só com a nossa bunda pra baixo. Aí tem esse negócio de cerâmica no chão que caiu e ninguém recolheu ainda. Tipo, bem... Todo mundo já pisou. Se não, porque eu vou cuidar lá de cerâmica. Aí aqui dormiu mais quatro. A Fábio, a Malu, a Rafa e a Duda. Aí, onde que a Valentina e a Camila dormiram? Elas dormiram lá no quarto. No outro quarto. Só que elas já foram embora, gente. Elas foram embora muito cedo. E é isso. Daqui a pouco tu irá embora também. Elas foram embora, coitada. 8 da manhã. Não conseguiram nem dormir. 8 da manhã. Pois é. A gente foi dormir 6. E, gente, amanhã a gente começa a aula, tá? Vocês acham que a gente vai conseguir acordar pra escola? Não. Não. Não, mas não. Gente. Vocês têm noção que o horário que a gente tava indo dormir, a gente vai estar, tipo, quase indo pra escola? Eu vou estar indo pra escola. Então. Sim, porque eu preciso acordar. Gente, eu não me preciso acordar 5 ou 5 minutos. Eu vou acordar 5 e meia. Minha. Porque eu me demoro muito pra minha mãe. Gente, a Bela vai embora. Eu vou levar ela na porta, porque eu sou a dona da casa. E eu só não levei a Valentina e a Camila, porque, gente, eu tava do meu 20º sono. Tchau. Tchau. Gente, eu tô muito sem voz. Nossa, eu vou ficar aqui. Tchau, Rafa. Vamos levar ela pra porta. Tchau, Malu. Tchau, Dudu. Gente, elas são muito chatas. Olha isso. Ai, gente. Meu Deus. Mentira. Tchau. Agora se sobrou a Gabi. Gente, olha, só tá a Gabi agora. Então, é verdade. Gente, a Gabi agora vai embora. Ai, gente, a gente tava fazendo um TikTok. Tô muito ousada. Todo mundo foi embora junto. Ainda bem que a gente acordou meio-dia nesse, né? E eu ia ser as primeiras e ia embora mesmo. É verdade, ó. Porque a mãe dela atrasou um pouco. Atrasou, tipo, cinco minutos, porque elas acabaram de ir embora. Tchau, Gabi. Beijo, Gabi. Obrigada. Amanhã é o primeiro dia de aula. Para. Tchau. Gente, foi todo mundo embora. E foi muito, muito divertido. A gente aproveitou demais a nossa última noite de férias, né? Porque essa noite de hoje, a gente já tem que dormir cedo, porque amanhã tem aula. Foi muito divertido. A gente conversou muito. A gente fez TikTok. A gente cantou no karaokê. Então, gente, foi muito legal fazer mais dessas peças do pijama. Foi muito divertido. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.